O que você aprende a fumar maconha? Fuma um pra se enturmar com a galera, pra entrar no pânico tem que dar um tapa, mas tudo bem, era outra época, você extremamente, você foi pego na arapuca, você quer me constranger perante audiência, hoje o programa tá bom, perante audiência, estamos bem viu, dê uma volta lá, coloca na Globo News o Emileão pra dar um gás, mas você sabe muito bem que as bobagens, você sabe muito bem que as bobagens, você tem razão, no colégio onde você aprende tudo, pegou a camisa do sogro e vamos embora né Samão, é isso aí, tá um pouco larga, posso falar de camisa hoje também que eu sou destaque aqui, Danny Summer, Danny Miami vem aí pra trazer, isso aqui amigo, você só usa no barco, ele vem com o chapéu Panamá, é verdade, a Anny comprou duas, uma pra Emile e uma pra Emile, só usa na Bahia dele com a bermudinha, com a Vila Brecã, vamos nessa, bermuda e mocassinha, Jairinho Quaquara tá impossível, ele tá impossível, é o Réveillon da RTV, você vai viajar, você vai pra onde que você tá todo? Jairinho Jairinho, eu vi mais Summer, só isso, Summer Danny, Robertinho Réveillon, ó lá a bermudinha, essa você não mostra né bonitão, é que ele usa só em eventos, o Igor do Ploa, o cara foi comprar um mate no Havaí, foi lá onde pegou fogo lá em Maui, é verdade, tá parecendo um ermitão, é o professor de capoeira do Emile, Não, não, ele é professor de capoeira, ele é professor de jiu-jitsu, lá em Maui, e aí estou eu, chinelinho, fiz essa foto, pentei porque é o problema meu, mas tá elegante, uma perna peluda, nunca reparei, perninha peluda, canelinha, o saco também, vamos trabalhar ou você vai ficar fazendo gracinha? Não, hoje é outro clima Você falou do camarote, também teremos aqui belas mulheres, feras e sagazes que são amigas da ONCE, é a Baby e a Carlotinha Boa, a Baby e a Carlotinha que aqui estiveram, você ficou se engraçando Exatamente, me trouxe Você lembra? Um pouco de problema na minha residência Você ficou num engraçamento Não, na verdade é o seguinte, esse sofá, Emile, você fica muito próximo da pessoa, eu abracei de uma forma educada Ah, ô E o que aconteceu, a minha esposa, a Jéssica não gostou, achou que eu passei da linha, dos limites, mas na verdade eu respeito o matrimônio Na verdade A minha mulher é muito bonita mesmo, mas elas são simpáticas as moças também, cheirosas Não, elas são Não, tem pessoas que são cheirosas Você fica cheirando É que o perfume você sente, aquele perfume doce, Vitória Ciclo, de pera, não sei se você lembra disso De baunilha Com cheirinho de tráfone, champanhe com morango Isso aí é uma fragança que a gente tem saudade Sem saudade Mas agora a gente respeita o papai e a babã, que é o que eu faço no final de semana Não sou mais moleque piranha Olha a Jéssica Olha lá, a minha mulher, ela realmente É, pra você ver como Como, não vou nem falar nada Como Deus joga do seu time Meu Deus, cara, como eu rezo É Deus que coloca Eu acho Sabe que quando eu tava solteiro, eu rezei na varanda em hebraico Uma hora eu tava solo, eu falei, meu Deus, por favor Me traga Pai solo Uma esposa E vou dizer, uma pessoa espetacular Ela é, cara A gente fica elogiando aqui Excelente trabalho Ela faz um lindo trabalho Não, faz mesmo É que vocês gostam de ficar zoando Vocês gostam de sacanear É que você fala É, é sim Vocês não levam a sério Mas é verdade Ela faz um lindo trabalho Faz um lindo trabalho Pô, cuida de casa Muito bem Beijo, gente Tá muito linda, Jéssica E faz umas receitas espetaculares Maravilhosa fazer Vou te convidar Você já foi no jantar dela A gente não Cestinha de parmesão Agora eu vou pedir o biquíni Tem um limite, assim, né Do colega Mas tá elegante Tá elegante É muito elegante Esse esposo Um beijo, Jéssica Um beijo, obrigado Ela gosta da homenagem Será que ele tem o saco ruivo também? Deve ter certo Você tem o saco ruivo, né Eu tenho o saco ruivo É, eu tenho o saco É o clássico O saco cheeto O parão vermelho Você come um cheeto Se coça Ele vai ficando É horrível o saco ruivo É o parão vermelho O saco rala O que mais, Júzi? Cenoura ralada Teve uma festa nos anos 80 Na casa do digníssimo Stallone E os dois se estranharam O Steven Seagal e o Van Damme Tava o Schwarzenegger lá Imagina Que rolê aleatório Eles quase brigaram lá Quase saíram na mão Aí Aí vem a questão Querem fazer uma luta Os dois Tudo é luta Real Bom Isso é mentira Mas é verdade O Steven Seagal É mentira Mas é verdade Só uma colocação Pra todos não falarem ao mesmo tempo aqui, Emílio O Steven Seagal Você não manda aqui, não É opinião absoluta Mas você deveria então colocar É, vamos falar todo mundo em cima Que ele quer que fala agora Agora ele acha e ele vai falar Não tem nem sobrancelha Que é de jacate ou de jacate ou de jacate Você vai ficar no programa e é o meu salão É opinião absoluta Lá no seu programa Você vai ouvir Aqui a gente vai falar O álbum não consegue subir uma rama Mas tem que entrar Você é doido Você no seu É Tudo isso por causa do que Cabeça de pichorro É, sobe a meia Só porque ele faz isso no varanda gourmet E o álbum tem defeito Acabou, vocês estão satisfeitos Tu tá É o que eu te falei É o criativo Bom, deixa eu falar uma coisa pra você Obrigado, Tutinha O que você mais se arrepende De ter feito na vida Essa é a pauta de fuzil O herói do Brasil É difícil a pessoa escolher E não vale falar filho Não, eu quis valorizar Que é muito bom Essa é a pauta Você tem arrependimento Do que você mais se arrepende O álbum bateu um monte Então, mas é difícil Você falar do seu arrependimento Não, tem que expor Por exemplo, fala um arrependimento Eu? Ah lá, ó Eu pensou Não, ter brigado demais Quando não deveria Ou tá gritando aqui no meu ouvido Ó o diretor, o Reginaldo aqui Já falando o álbum Vários Então hoje é o tema de fufu Um tema filosófico Refaria Bom, bom, aberto O que você refaria? É O que você refaria na vida? Isso Isso aí Então, o que você refaria, gordão? A bariátrica A bariátrica Ele fez uma vez Venceu a bariátrica Venceu Faria de novo Faria de novo E campeão Eu refaria a bariátrica Alô, doutor Caio Aquino Estamos voltando aí, hein Zuzi, Zuzi, Zuzi E aí? Como é que você está? Final de semana Final de semana Eu me arrependo de ter ido No aquário de São Paulo Puta, que merda Você foi ver o urso polar No domingo Urso polar Urso polar Triste Lotado É um velho E muito lotado Então se você é pai Não leve seu filho Não leve seu filho no aquário Principalmente nas férias No domingo Porque tava lotado Tinha uma excursão lá E eu quis sempre agradar a família Sou eu tirando foto lá E é terrível É um urso com essa bola É um urso triste Triste Desanimado Ele só dorme Igual o leão do zoológico Ele preferia estar na praia Vendendo queijo com alho Sim, mas os peixes são bonitos O tubarão e o canguru Vale a pena Mas o resto Muito lotado Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Que vida, hein, Emilião? Não foi isso que eu planejei, tá, pessoal? Só pra avisar Não, eu sei, eu sei Não foi assim que eu imaginei Que seria meus 40 Eu sei, eu imagino Mas posso falar uma coisa? Me fala Todo mundo já passou por isso É Todo mundo que teve físio já passou por isso Uma das piores coisas da vida de uma criança É você levar É você ir nesses programas de merda E se fosse a primeira vez Estaria tudo bem Mas é a terceira Que minha mulher não aprende Aí vem outro Vamos ver o urso, papai Você fala Vamos E sai andando Esbarra em todo mundo Eu vou sempre na véspera de Natal Porque é vazio E fico lá Tá certo Essa é a vida real, turma Para os papais da Panflix Esse é o Daniel Zucker Mas seus filhos são lindos São lindos E eu amo muito eles De verdade Por isso que você faz isso Por isso que eu faço isso Tá certo Mas depois eles crescem E não olham na nossa cara Nunca mais Começa a fumar maconha E vai pegar o carro escondido Por enquanto eu sou o super herói deles Não vai durar tanto Mas Aproveita Vai, mas você sabe que agora Tiveram uma ideia boa No governo Lula Uma força para o Lulinha A equipe Vai elaborar agora Os discursos do Lula Repararam que os discursos Não estão sendo Executados de forma bacana Depois de agradecer a África Tudo que a gente já mostrou aqui Vai ter um gueré Para o Lula Vai ter um roteirista Para o discurso Um gueré GPT Porque quando ele vai No improviso Ele gosta de improvisar Ele acaba errando demais Emiliano Você fica passando paninho aí, né Falando que ele tropeça É tropeça Tropeça não Ele fala uma puta barbaridade Exatamente É só barbaridade que esse Lula fala É tropecinho Não, é o que ele pensa O que o Lula fala É o que ele pensa É um absurdo Não vem não Ele deu uma tropeçadinha Você também é um puta Zé Enceradeira Eu tô lá no texto Eu tô mandando aqui Pega a Enceradeira lá Você lá é a Faria Lima Você tá muito Zé Faria Lima Passa a Enceradeira Calma aí, calma aí Emiliano Deixa eu te dar o joy aqui Pra você tomar um aqui Que você não prestou atenção Agora ele deu uma tropeçadinha A gente tá criticando Eu cometei uma graça Ô Genésio Você não prestou atenção Vem não Calma aí que o Bolão Tá botando pilha aqui Não, peraí Cês só vão ver o sofá Não vem não Cê vão passar pano Pega aí Vem passar pano Sobrancelha Coi, meu louco É Volvemos aí Cometeu uma gafa Isso, Emiliano Gafi, coisa nenhuma Que que notícia? Que que notícia? Ah, ele tropeçou Ai, o Lulinha Coitadinho, o Lulinha Ele é uma criancinha Ele fala umas bobagens De vez em quando Ah, vai dormir Entendeu o que ele falou? Não É o que ele pensa Eu não vou pegar pilha aqui Vai beber com adestrador Mas ele tá fazendo show Falta a concentração Do caixa d'água Você salem Você precisa ler o TV Agora quer fazer graça Não tem argumento, apela Adiomine Adiomine, pô Ô, baleia Para de puxar o saco aí A cintura do jogo O bunda de costas Vai tomar banho É O bunda ao contrário Agora eu vou puxar o saco Ele vixe Pega a carteira na frente Tá louco Vamos mudar de barro Agora não tem nem clima Eu vou até seu barro Vamos mudar de barro Caraca grosso Você achou que ontem Não, não, não Não quer falar Não foi informação na roda Não, não Eu fico preocupado com o Equador Sua esposa tá no Equador Minha esposa foi fazer um trabalho Você sabe que ela Um lindo trabalho Um lindo trabalho Um lindo trabalho Clientes no Equador Não, isso daí Não foi Clientes Tá no projeto Clientes no Equador não Eu tava preocupado Já foi essa época Ah, já foi A gente já Positiva Meu Deus É isso, meu Deus Vai, vai, vamos lá Deixa pra lá Olha só que uma salva de palmas Faz esse trabalho com o modelo da Ford Ela é linda, hein E pra Pisa Pisa Toma cuidado, hein Zuzu Eu sei, aconteceu muito com você Na década de 80 Cuidado Não, mas é verdade A mulher é bonita Sua mulher é sué Acontece Olha lá Que linda Minha filha tem Minha filha é fotogênica também Filha é linda Parabéns Obrigado Muito linda E muito legal sua mulher Minha mulher é legal mesmo Mas cuidado com essas viagens Eu fiquei receoso, confesso Cuidado Interno social Você acha que eu deveria investigar Em Miami foi tudo bem? Corno sim, manso jamais Isso daí já é uma atração da minha família Você não deve procurar Você não deve procurar Hereditário O grande segredo É você ser um corno calmo Exato Um corno tranquilo Você não procura Exato Sim Manda pra outro país Apenas a 100 Não procura Não, você nem quer saber Não olha o inbox Não olha nada Do WhatsApp Não olha nada A sua vida É melhor Vai de vento em pouco Corno vivante É verdade Você faz isso também Claro Esse é o grande segredo Tem duas maneiras Porque sua mulher fica mais feliz No final das contas A gente quer felicidade A gente sente culpa Depois quando volta Exatamente Fica mais agradável É o básico A pessoa que te dá um galho Ela fica mais legal Né, Samy? Ela tem culpa É o básico Eu acho que você não deve se preocupar Boa, eu sei Vai viajar? Vou Pra onde? Pro Equador Não faz o menor sentido a pessoa ir pro Equador Ela vai fazer uma campanha publicitária pra Visa Mas Ó, aí sim O Equador O Equador não Eu não sei Ela não me explicou Muita vez Ela falou É pra um cartão aí Ela falou É um cartão Que não tem Visa no Brasil A verdade é uma só Gente feliz não enche o saco Exatamente É isso mesmo É isso aí E um corno Que não sabe do que tá acontecendo Também não chifra ninguém É melhor ainda Olha Por falar nisso Um beijo pra G Obrigado Por falar nisso que é em corno? Não Vou ficar nesses assuntos pessoais que são ruins Você tá ouvindo música de corno hoje? Tá, tava Eu acordei com a música do Chitãozinho Chororó De muito corno Hoje E fiquei cantarolando Quando o Emílio chegou ainda Eu tava cantarolando Boa Por falar em cantarolar Você viu que o Barroso Caiu samba 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 Sabe que me lembrou A sua persona Emílio Que você tem uma grande personagem Que é escondida Do Não vem com gracinha Você tá muito gracioso Pra um corno Pra um corno Pra quem está tomando um chifre Você está muito engraçadão É verdade Não, pô Que isso Não faz isso Pelo amor de Deus Que absurdo Pra um corno você tá muito feliz Mas o Emílio O Emílio ensinou A ter uma liberdade No relacionamento Não é verdade? Claro Você lembra em Bahamas O negão Eu sou corno há 30 anos O negão de Bahamas É um clássico Sim Qual que é o negão de Bahamas? Ah, você não lembra? Não, eu lembro do personal Não, ah tá O Juvenal O Queixudo O Queixudo Eu nem perguntava onde vai Ah, eu vou com o personal Eu vou treinar, Emílio Só que ela treinava Quatro horas no sábado Isso, treinava Nos horários esquisitos Saia na sexta Voltava na segunda É, mas deixa pra lá, pô Lógico Mas é isso aí O cara que é cabeleireiro Cabeleireira Cabeleireiro 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 Cabeleireiro, né? Cabeleireira 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 Ele é meio que psicólogo Então ele sabe os bastidores Das celebridades Mas ele é um cara que Corta o cabelo de cara Você é fofoqueiro Não, eu tô tentando render a pauta Você devia ir pra aquele programa lá Que tem a tarde Você tá equivocado Fofocalizando Eu tô criando aqui uma expectativa Numa pauta Onde eu poderia não valorizar O profissional O profissional, meu amor Vamos falar de cortes Vamos falar de cortes Cortes Donizete Mas, enfim Donizete era um grande cabeleireiro Grande Donizete Por onde anda Donizete? Hoje mora no céu Hoje mora no céu, Donizete Donizete foi anos trabalhando com você Donizete que inventou a piadinha lá Do pica atrás E hoje o Sam vai fazer uma chapinha Com o Dário Becker No final do ano Você topa, Sam? E o Dário Becker Entrevista com o chapinha, por favor E o Dário Becker Falou que tem um pessoal Que vai lá fazer depilação Eu já depilei a toba A Lisal Ele vai trazer uma lista, ele falou De dez famosos Não pode contar Eu sou uma das pessoas Não, não Não sei São dez que ele vai fazer Com a mesma maquininha Ele depilou o saco do Rabi E as costas do bola Isso é uma curiosidade Lá do estúdio Becker Muito bem Bom, dito isso Que não leva a lugar nenhum também Vocês gostam de É só pra dar uma descontraidinha Não, isso aí não pode Não? Não, não pode Os bastidores Bastidores Não, não pode Bastidores do Becker Não pode? Não, muito feio Tem o estúdio Boga também Tem, mas fica atrás Isso chama-se a selvageria da intimidade Ah, sim A pessoa que é muito íntima Uma da outra É muito selvagem É muito É muito É muito feio Por isso que quando você tem um relacionamento Você não pode dar intimidade pra pessoa Pra ninguém Nem pra tua esposa No comecinho você não tem intimidade Nem pra tua esposa Nem pra ninguém Dorme em quadro separado Exato Na beliche Nunca dê intimidade Intimidade É isso que dá Fica essa selvageria Brigando Falando toba do outro Perde Isso não é pauta Perde a credibilidade Falar pra Samy fazer chapinha Por favor Eu adoraria ver Lógico Mas já se nega Eu adoraria ver Vai colocar Bob Fazer aquela japonesa Que fica lisa há seis meses Nossa, maravilhosa Imagina Cabelo do Justin Bieber Vai colocar Bob também Aquele que eu sei Lúdio Vamos trabalhar Entra lá No QR Code Tem a câmera Aí você pode entrar No QR Code Da tela Você vai ver os produtos Especiais O deputado, Emílio Quer avançar sobre Eleitor Eleitor Os eleitores Os eleitores Por que que eu leio mal? Primeiro que eu tenho dificuldade Segundo que o senhor Fica aqui o tempo inteiro Não, vem de novo É TP com barreiras Não, cara Imagina o William Bonner E vem a Fátima Bernardes Que ele já teve um relacionamento Conturbado E fala William Na juventude E aí Janones Danones Nunes ou Prefeitura Você se comporta Eu te ajudo Várias vezes aqui Faço uma escada Não, é recípro Mas é Pô Faço tanta ponte pra você Quando eu dou risada De coisas que eu não acho A menor graça Mas enfim É, ajudo Tá grosso Porra Tá tudo bem Mas eu vou resolver Mas eu vou falar o seguinte O deputado Ele quer avançar Sobre o eleitor Do eleitor País Lá é demais Não, e as pessoas São realmente muito educadas As pessoas eu não conheço Muita gente de Curitiba Eu posso falar O Rubem Quem que você conhece de Curitiba Posso falar Barolo Rubem Um dos melhores restaurantes Da cidade O cara inventa É, inventa O Ederson Silva A família Silva É o Santos Dumont Rubem Katz Pode pesquisar Quem conhece Curitiba Madalusso Rubem Katz Um beijo enorme Madalusso Mas Curitiba Curitiba E viva É legal É um outro país É maravilhoso Se você tá bravo com o Brasil Vá pra Curitiba Vá pra lá É muito bom Não é E é linda Aliás Isso daí é o Jardim O Teatro de Arame É o Teatro de Arame Teatro de Arame Bonito É o Jardim Você não conhece? É conhecido como Jardim Teatro de Arame Jardim Nossa, velho É o Jardim Coloca no Google Jardim Curitiba É Jardim Quem é que você conhece Curitiba? Ali é Jardim Botânico Sim, Jardim Botânico Jardim Botânico Mas é o Teatro de Arame Ópera de Arame Aí é o Jardim Botânico Que fica na frente do lugar Você nunca foi Põe a outra foto É conhecido como Jardim Jardim Botânico O Jardim Botânico É verdade Já fui lá Olha lá Seu Teatro de Arame Os caras colocam no Google Nunca foram Jardim Botânico Agora põe o Jardim Botânico É no mesmo lugar, bonitão Eu sei o que é Eu tô te enchei Tá bom Tá bom Aí é o Jardim Botânico E lá é o que? Mas o Zucker vai estar no meio Jardim Botânico aí Esse é o Jardim Botânico Agora põe o Teatro Jardim Põe o Teatro Ópera de Arame Ópera de Arame Põe a ópera Aí tá Não, não Não é ópera de Arame não Aí é o Jardim Botânico Toma Vem pra cá Eu sei Sabe nada Sabe porra nenhuma Vocês estão inventando E o Botânico vai na sua aí Fica bravo É Não vem não Zé Perinho E por que você não falou Por que você não falou Você fez lá Eu falei Jardim Só não lembrei o Botânico Tá bom Você é um puta advogado Você não tava com certeza também É o advogado pelanca aqui Não vem lá Não vem não Acerta o Emílio E o Chavala Você não Aí é o Jardim Lógico que é É o Jardim É o Bola 2 É uma gama Tem uma grama Jardim Só que eu vi o Planta Já falou É Jardim Eu estive lá Um dos lugares mais bonitos É o cartão postal de Curitiba Põe a foto do Gato Preto Tá bom Terminal Guadalupe Agora falando sério E o Barolo é muito bom Curitiba é um lugar fantástico Muito obrigado pela audiência A gente tem lá A Rede Jovem Pan Em Curitiba também Agora chegou a hora De falar de filmes Vamos falar de séries Vamos falar de homens Que sonham em ser o Robin E conhecer um Batman bem dotado Linhagem Geek Com o Homem-Aranha bugado André Alba Muito obrigado Emílio Excelente apresentação Grande momento O negócio é o seguinte Se inscreva lá No Youtube Linhagem Geek E também temos o site Linhagemgeek.com.br BR, eu preciso falar uma coisa aqui O BR, ele tá conseguindo mais Você é um canalha Você é um canalha Porque o Daniel Zuckerman Ele fica prestando atenção Se a gente erra Exato Ah, vocês não Ah, vocês não Não, não Vocês não Se juntar aqui Eu sempre quis que tu ajudar Quietinho Você não Ninguém fazia nada Você é canalha O Pelanga do Restart É o primeiro Vamos ver Vamos ver hoje Como vai estar esse TP Pode deixar que Hoje vai dar uma engasopada Que o Pelanga é na primeira Vamos lá O canalha tá sério Vamos lá E ele fica me olhando Fiscal 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 de leitura A primeira Clube da voz Fiscal de leitura Mas vamos lá Vamos lá O negócio é o seguinte Tchau Barbie 2 Não Melico Também É Integrar para no ano 70 Foi em 70 e 20 Você devia se preocupar mais Com o que? Com o conteúdo que você traz Na verdade eu sei Ela tá falando dos milicos Você não compreendeu Porque você não viu Os anos 70 É que você tem uma dificuldade De ver Põe de novo Põe de novo A mulher Pode colocar Não bonitão É o mesmo vídeo Você pegou no trecho errado Mas tudo bem Eu peguei não Você pôs Esse é o começo do vídeo Exatamente Por que você não fala O que aconteceu? Eu tô falando E você complementa super bem Parabéns Gostas as suas opiniões É isso aí Agora não tem mais Não tem mais vilão Se você tá triste com essa história Se prepara Que o que? Bela Jaquete Você gostou? Isso aqui era Aramis junto com o sapato Obrigado Foi um lindo trabalho Nas redes sociais Redes sociais Nas redes sociais não Pode dar uma desfiladinha Eu posso Pode dar uma desfiladinha agora Põe uma música de desfile Mas aquele que você não olha pra câmera Isso Sem olhar pra câmera Sem olhar Agora um desfile pra vocês Não Vai lá Tem só uma música Zuzu Bai Aramis Zuzu Bai Aramis Está vestindo Trajando uma jaqueta Maravilhosa É um belo prazo Um belo Uma jaqueta Aramis O tênis Aramis Muito lindo Muito lindo Obrigado Mas a calça é velha da Foxton É verdade Calça é bem antiga Camisa Oscar E a gente vai fazendo Essa composição de looks Aqui que falta pro Samidana Que vem de pijama Às vezes E coisa de corrida Mas a elegância E você tá muito elegante Também Opa 3, 2, 1 Como é que está? Tá valendo Tá valendo O que mais? Você tá bem com esse bordô Com essa camisa Eu tô Você deveria abrir o primeiro botãozinho E mostrar o seu peitoral fantástico Não, não, não A Paulinha Ela fala que eu tenho que estar Bem Bem apessoado Você se vestia muito mal Emílio Você tem que estar bem apessoado Para a nossa audiência Não, mas você Você era muito jovial Com as camisetas Muito, muito jovial Vinha com camiseta Calça Carlos Levanta bumbum Calça Carlos Camiseta do Neymato Grosso Vamos agora Colocar na conta Vamos ver, briga Diego Delari Fala, Delari Na minha conta Peraí Peraí, peraí Atenção 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 que há uma treta Por que você não põe na do velho? Porque ele pediu o seu frouxo Você coloca os vídeos que sabe que não pode passar Mas foi o Emílio que pediu Mas você mandou ontem E aí? Beleza, agora vai colocar Pode colocar Você tá ameaçando Por que você não fala Não, não, não Não, não Tira, tira Peraí, tira Vai lá Como é que é? Você vai dar uma pavora Você sabe que não pode Você sabe que não pode Você pede Muitas brigas Quando começou o programa No começo do ano A gente teve normas Que não pode Colocar vídeo De outra emissora Você faz o que? Você tenta induzir Aí será que pode? Não pode, velho Não tem nem que mandar Acabou seu showzinho? Acabou seu show? Acabou seu show? A questão é a seguinte O que você poderia ter feito Era separar em fotos Que você é produtor E você faz pessimamente esse trabalho Porque se você tivesse Enchido a cara E jogado pôquer Você falaria Olha, o vídeo não pode passar Eu selecionei as imagens Vandellari na balada Vandellari na balada Vandellari na balada Chupando o dedinho E rebolando a bunda Não tem Vandellari na balada Põe o Daniel na casa de massagem Vai lá Tá certo Esse é o nosso profissional Que seleciona os vídeos Sentindo a música lá Vandellari na balada Tá certo Então assim Quando a gente manda Acorda cedo Seis horas da manhã Você tá onde? Voltando da balada Bonitana Você sabe que não pode Caramba, falou que tem que chamar o produtor da Sônia Abrão Você deixa ele Você deixa ele numa situação complicada Mais triste ainda é você saber de tudo isso Eu não sei de nada E pedir o vídeo quatro vezes Falta também de compromisso Não, então você deveria saber mais sobre o programa Foi falar Eu vou saber Por que eu tenho que saber? Porque se você sabe Eu não produzi Diretrizes Foi falado na primeira reunião do programa em janeiro Isso aí Não, da Fazenda não tinha Você me desculpa Põe o espelho agora Eu acho Posso dar minha opinião sobre isso? Pois não Eu acho de uma falta de respeito do Daniel Falar tudo que ele falou agora sobre o Delari Porque ele sabe realmente que não pode usar esses vídeos Eu acho que o Delari Calma, continua Ele cresceu Eu acho que o Delari Vem querer dar de gostoso Vai diminuir a peça aí Eu tô falando Vem querer dar de gostoso Tira essa lombada da tua cabeça Depois você vai falar O Delari também O Gueré vai tirar Você chegou agora Deixa o Gueré agora O Gueré Vai tomar o Gueré Faz o Gueré Agora da lição de moral do Gueré Deixa o Bibis falar O Anão Corcunda agora tá O Delari também devia ter sido Esse é o Gueré amoroso Fazendo 360 na balada Olha a carinha dele Agora ele nunca seguiu Sem briga Sem briga Nossa, clima péssimo E a melhor parte de todas É eu saber que não pode E colocar no roteiro Sem briga Bom Pode ou não pode? Não pode colocar? Então não pode Mas eu ponho no roteiro Por que a Sonya branco? Exato Por que você não separou em fotos? Agora vamos falar mais calma Poderia A imagem, foto É a mesma coisa que a imagem Vai ficar brava? É a mesma coisa A gente tem foto, é legal? Deixa eu te falar Você pode pôr o áudio com fotos Você trabalha muito tempo na televisão Você sabe Não pode Hoje em dia o Coríntico Escuta o áudio Isso é verdade Não, é o áudio distorcido Agora o Zé tá achado no YouTube Não, não, não Tem que defender a verdade Chama o Helberdir lá Chama o Helberdir, por favor Esquentinhas o Helber Vamos entrevistar o Helber Posso falar? Então tá explicada a situação Ontem ia passar esse vídeo Tá bom Vocês deviam discutir isso nos bastidores Eu peço desculpa Então foi uma falha Desculpa para o público A falha é nossa Eu peço desculpa para o público Não, bem triste Uma música triste para pedir desculpa É, música de desculpa Tem que ter música? Por favor Bom, pessoal Mas sempre que a gente acerta Eu quero pedir desculpa Não pelo que eu fiz, né Só pelo que eu tenho feito E eu acho que eu errei Quem me conhece sabe E quem me conhece sabe E eu acho que eu tenho um pouco De lugar de fala Por gostar da Fazenda E peço perdão Desculpa a Rede Record A Rede do Crimes E a família Rickman Peça desculpa a família Rickman Família Rickman Família Rickman Família Rickman Família Rickman Desculpa Você foi ríspido Ah, desculpa Eu fui ríspido Não, não Não, não é assim Desculpa Uma puta desculpa Uma vontade Cara triste Cara de choro Desculpa pela forma que eu falei Se eu fui grosso ao vivo Eu peço desculpa Não foi intenção Eu estava só fazendo o meu trabalho Boa, Delari Parecia jogador de futebol Delari desculpa Foi mal Está, seu Arzoni As pazes As pazes voltaram É que nem o Hamas e Israel Um acessar fogo É É? É É isso aí É isso que eu sinto Você não Não, eu sinto Você sabe que choveu demais Inclusive eu sofri um acidente doméstico Graças a Deus Meu Deus Tomei um cabelo Meu Deus Capote? Esqueci eu e Carlos Alberto de Nóbrega Estava na escada Você é Augusto liberado E o Gugu Foi arrumar uma coisa É, mas você brinca Eu ainda fui descer escada na chuva E tomei um capote aqui Me machuquei um pouco Mas graças a Deus Passo bem Minha mulher me socorreu Depois de muito tempo também É, ela viu Depois de meia hora Depois de tomar muita chuva Três dias depois Não, mas tem que tomar cuidado aí A gente não presta atenção Você também O que aconteceu? Não, cara Eu fui descer na escada Você caiu da escada? A escada estava molhada Ah, tá E eu desci na escada molhada Displicente Displicente Segurando uma xícara de café Aí o café é quente na minha cara Aí me machuquei na perna Enfim, mas você sabe Que tem muitos acidentes domésticos Não se vê aqui na Panamericana Esse ar Um dos grandes nomes aqui Não sei se você sabe Desculpa, eu tô imaginando o acidente Quem? Se eu não me engano Um grande homem do tempo Você pode me confirmar Essa informação? Não Não? Tinha a menor ideia Não dizem É, tem muitos acidentes Quando você vai tomar banho Inclusive pessoas idosas Samy, você tem que se preocupar Com o seu pai Verdade Eu me preocupo muito Porque as pessoas Acabam sofrendo isso E ela vai fazer uma campanha É uma campanha Cuide dos vovós Porque eu sou uma pessoa Dos vovós É, você sabe Que tem muitos idosos Que só O Carlos Alberto Não tem juventude Então aquela escada sua Não tem um corrimão Exato E sabe que eu comprei Aquela fita É Foi um antiderrapante Eu sei até onde é Você vai ali Churrasquinho Exatamente Ele tem a escada Piso escorregadio Sem corrimão Perigosíssimo Esse é o problema De rico burro É Faz a escada Faz a escada De mármore E aí Você precisa colocar Aquela fita lá Aquele pé liso Mas enfim Pode parecer brincadeira Mas tudo isso Que eu estou trazendo aqui Desculpa que estou Tocando meu celular Doutor Não sei Faço a melhor ideia Desculpa Combranças Imaginando você caindo Aliás o programa Está fantástico Acompanha o programa No feriado Do meia noite 11 horas Programa gravado Que a gente fez E faz É muito bom Inclusive nosso público Dessa idade Que eu estou trazendo aqui Por isso que eu trouxe Essa informação Os mais idosos Eles acompanham muito a gente Fiquei impressionado No hebraico O Sam não vai muito Mas a turma Adora o programa E estava numa fase Que não estava muito boa O programa Não sei se você viu Eu acho que agora A gente deu um dinamismo Está muito divertido Você fumou Não Não Eu estou trazendo aqui Tomou o Michael Douglas Eu fiquei muito tempo em casa Ah entendi São quatro dias Quatro dias É o limite Né Sam Por isso que são mulheres Moram longe É isso aí Vamos lá Vamos lá Ele não resiste Partiu Partiu pra ele Opa Que tesão Que é terça-feira Já estamos na reta final Tesão Nossa Que linguajar Bobo Tesão Era um clássico aqui Tesão Decepção Que vocês não participaram Dessa época Que a gente analisava Os ouvintes As ouvintes As ouvintes Não pode mais O complice não dele Pode mais O que é 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 Obrigado.